Dr. Vegapunk é fonte de respostas para grande parte dos mistérios de One Piece e fonte é exatamente o que ele busca, mas não sobre os mistérios e sim sobre energia a energia misteriosa que está em todo lugar, que movimentou o robô ancestral há 200 anos e eu tenho algumas respostas interessantes para vocês e com isso podemos responder dois grandes questionamentos primeiro, porque o robô atacou o Mario Joyce e o que fez ele se mover? quer saber mais sobre a energia invisível e como ela mostra mais sobre o que é o tesouro One Piece? então se liga que eu vou falar nisso agora Fala galera, vou trofuzar aqui mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? espero todos vocês estejam maravilhosamente bem e hoje trazer um vídeo muito legal aí, episódio 1098 deixou um mistério no ar, fonte de energia que nem mesmo o Vegapunk conseguiu descobrir ainda mais e Tiroda já nos deu umas dicas muito interessantes sobre o que é essa energia e como esse robôzão foi ativado então assista ao final, está muito legal esse vídeo se você é novo no canal, curte o vídeo e na boinha se você gostar eu peço para você se inscrever agora se você já é da pior geração, disparo de dar um like para dar uma força para esse vídeo e agora com vocês tudo sobre One Piece em 98 então vamos lá meus amigos, nosso episódio já começa com uma revelação e tanto o robô ancestral que atacou o Mary Joes há 200 anos veio diretamente do século perdido e o Dr. Vegapunk nunca conseguiu fazer ele funcionar aqui surgem duas grandes perguntas primeiro, por que o robô atacou o Mary Joes? e segundo, qual a fonte de energia dessa máquina? primeiro, falemos aqui da energia que inclusive o Dr. Vegapunk busca atualmente uma energia que existe em todos os lugares e que ativou esse robô há 200 anos atrás a fonte de energia de Egghead a energia que move o Vegaforce, a cópia do robô ancestral ficamos sabendo que é nada menos que o fogo sim, Lilith nos diz que o fogo pode ser convertido em qualquer tipo de energia o Frank questiona a quantidade de recursos naturais gastos para manter a ilha de Egghead em funcionamento e Lilith em uma pergunta retórica diz se pelo menos existisse uma chama que nunca se apagasse então ela seria capaz de criar o seu próprio sol e isto aqui é gritante meus amigos na minha humilde opinião essa parte é uma revelação do que é o One Piece pelo menos um pedaço dele um reator de energia infinita capaz não só de reconfigurar o mundo mas de fornecer energia às máquinas do Dr. Vegapunk suas máquinas de comida e todos os seus inventos que poderiam mudar o mundo vão se valer dessa energia no final o sol que Lilith busca e curiosamente temos que lembrar que tipo de deus Nika é chamado muito possivelmente Nika é a origem desse tesouro lendário chamas e sol lembrem disso mas então como esse robô despertou a 200 anos com uma energia que ninguém conhece nem mesmo nos tempos atuais está ligado possivelmente aos homens peixes lembrem que foi nessa época o começo do movimento pelo fim da discriminação dos homens peixes e curiosamente lá na ilha natal de Jinbe temos algo com uma fonte de energia pra lá de incrível o tesouro tamatebaco que quase certamente possui esta energia invisível e que está ligado diretamente a Nika e também aos sulongues sim, lembram que Lord Jones nos tempos atuais roubou o conteúdo desse baú e criou as suas pílulas esteroides a primeira coisa a se notar é que ele fica todo branco com a aparência que só vimos nos sulongues e em Mika sulongue é o poder dos minks quando eles olham pra lua cheia e o mais legal de tudo galera notem também quando o Luffy desliga o seu Gear 5 ele literalmente tem o mesmo efeito que a tripulação do Lord Jones quando o poder das pílulas acabou eles ficam velhos então esta pode ser a fonte de energia que ativou o robô agora claro, por que ele subiu o Red Line? duas possibilidades se vingar do governo mundial e continuar o que não terminou no século perdido alguma programação perdida ou tentar resgatar algo talvez o corpo nas câmaras congeladas que poderia ser o Joy Boy e por que? você se pergunta Zonisha, o elefante colossal era companheiro de Joy Boy um robô maior que os próprios gigantes poderia fazer parte desse seleto grupo mas mudando de foco, vemos Pitágoras pedindo a Cipziru que deixem o Seraphim como se retirem, ele estava muito ocupado e não poderia recebê-los agora porém, Rob Luffy pergunta a Pitágoras sobre os incidentes em que vários navios da Cypher Pool desapareceram ao redor da ilha de Egghead Pitágoras nega qualquer tipo de envolvimento e insiste que a Cipziru deve sair dali o Luffy, sabendo que os agentes sumiram por conta de abordarem Vegapunk se antecipa e ordena que os agentes da Cipziru se preparem para abandonar o seu navio então, eles chamam S-Bear o Seraphim copiado de Kuma que pode usar o poder da Nick ou Nick no Mi para transportar todos eles para a ilha depois que eles deixam o navio de guerra as feras marinhas robóticas destroem completamente o seu navio isso aqui eu acho uma loucura, galera o Kuma e o S-Bear, eles podem usar o mesmo poder da Kuma no Mi da Patinha e por que isso aqui é importante? porque é uma paramécia lembram, como eu sempre falo que Loguias e Zoans, entre aspas, em tese são fáceis de explicar a sua suposta origem tudo porque temos fator linhagem nos animais e temos os elementos nas Loguias mas paramécia é uma coisa maluca que não se encaixa em nada Vegapunk até agora tinha combinado Zoans e replicado uma delas além de copiar também o poder de uma Loguia, a luz do Kizaru só que o Seraphim Kuma também pode usar a fruta do diabo do Kuma original não só isso agora temos uma implicação interessante de que a habilidade Seraphim do S-Shark, do Jim Bezinho não veio necessariamente da Kuma no Mi do Senor Pink ou seja, o Sr. Pink está vivo e o Vegapunk descobriu como replicar totalmente essas habilidades de Akuma no Mi incluindo as paramécias parece uma capacidade insana e isso me empolga pois nos deixa a um passo de descobrir o que são as Akumas no Mi e em paralelo a isso, enquanto o Luffy brinca ali com o robozão o Vegapunk explica algumas coisas sobre a energia e a CP começa a atacar a ilha de Egghead voltamos lá para o paraíso, no reino Kamabaka, a ilha de Ivankov onde o verdadeiro Kuma acabou despertando por algum motivo ainda misterioso pelo menos para quem vê o anime ele estava sem consciência, lembrem disso mas levantou e saiu correndo usando o poder da Nikio Nik no Mi para se mover em direção a algum destino ainda desconhecido mas que quase certamente você já deduziu que é a ilha de Egghead e voltando para a ilha o Dr. Vegapunk nos conta que quer dar algo a Jerry Boney e disse que eles precisam chegar ao topo de Egghead para conseguirem escapar ele revela a Luffy que o seu grande sonho é fornecer energia gratuita para todas as pessoas do mundo e assim erradicar as guerras por recursos de energia o Vegapunk acha que ele pode sentir a energia em todos os lugares o mundo está cheio dela descobrindo o que seria ele pode converter em algo visível e utilizável o sonho de Vegapunk de fornecer energia gratuita para todos no mundo é muito interessante ali lembra Einstein no seu visual age como Nikola Tesla que queria dar energia para todos gratuitamente Vegapunk é basicamente todos os cientistas conhecidos juntos inclusive a maçã na sua cabeça é uma grande referência a Isaac Newton e conforme ele se aproxima de descobrir essa nova fonte de energia sua pesquisa também o aproxima da misteriosa energia antiga do século perdido e o Vegapunk se aproxima também da história proibida e temos aqui uma confirmação em tanto porque temos o objetivo real do reino antigo sendo revelado pelo menos em partes o Vegapunk quer dar ao mundo algo semelhante ao que o reino antigo tentou fazer lá no século perdido o reino antigo planejava virar o mundo de cabeça para baixo fornecendo essa energia e tecnologia gratuita a todas só que o governo mundial não gostou não queria que as pessoas tivessem acesso ou conhecimento a essas tecnologias que tornariam suas vidas melhores ou potencialmente seriam usadas como ferramentas pois poderia enfraquecer o poder que eles consolidaram por quase um milênio após derrubar o reino antigo o estranho sobre tudo isso é que o Ogle está tornando bastante importante essa coisa de energia ilimitada mas até onde sabemos a aquisição de energia não parece tão importante pro mundo de One Piece quero dizer, o Frank ele converte ele converte cola em energia o tempo todo mas eu acho que a resposta sobre o mundo em si não buscar tanto isso está ligado diretamente ao mundo ser um mundo de baixa tecnologia um mundo pós-apocalíptico que regrediu com energia infinita você poderia construir armas e se opor ao governo mundial então esta é provavelmente a razão pela qual o governo proíbe esses estudos o Jinbe diz que as pessoas entram em guerra por recursos naturais e o Vegapunk ele revela que isso é uma grande tolice porque essa energia está em todo lugar uma energia que ele se refere como o poder que pode ser convertido para uma forma visível quem sabe com isso ele acabaria com essas guerras agora o que é essa energia galera? eu suspeito que essa energia invisível é o mesmo poder que faz as Akumas no Mihi nascerem infinitamente não só isso, vimos esse mesmo poder em outro personagem e ninguém mais, ninguém menos do que no Sanji sim, a energia invisível é o poder espiral dos redemoinhos das frutas e da sobrancelha do nosso cozinheiro favorito o uso de redemoinhos na série é bem consistente para não significar nada e o Oda diz uma frase muito interessante quando é questionado por um fã em um SBS perguntando sobre isso todas as Akumas no Mihi tem essas espirais e o Oda responde que sim e que as vezes ele se pergunta se o Sanji não é uma Akuma no Mi em outro questionamento o fã pergunta ao Oda porque as sobrancelhas do Sanji tem esse formato o Oda diz que todo o mundo vive em círculos o sol, a lua e a terra giram em círculos e se a terra parar de girar seria catastrófico a sobrancelha do Sanji canaliza essa mesma energia circular vocês tem noção dessa revelação galera? essas perguntas aí são de 15, 20 anos atrás mas o Oda está nos dizendo aqui que esse poder espiral move o mundo compara o Sanji ao Makuma no Mi e diz que ele canaliza essa mesma poderosa energia acaba lembrando bastante aí o que Vegapunk chamou de energia invisível os redemoinhos de Sanji realmente é uma prova dos experimentos do seu pai em usar os estudos do fator linhagem e de Akuma no Mi por isso ele e seus irmãos tem sobrancelhas dessa forma e poderes elementais uma curiosidade para adicionar mais aos fatos o databook verde de One Piece revela que o Sanji inicialmente se chamaria Naruto só que o Oda acabou mudando por conta da obra de Kishimoto do mesmo nome Naruto significa redemoinho e claro de onde o Oda pode ter tirado essa energia? não só do movimento do mundo mas possivelmente aí se inspirando na sequência de Fibonacci também chamada de sequência divina na matemática acaba sendo representada por uma sequência de números infinitos onde o resultado do próximo número é sempre igual a soma dos dois números anteriores a perfeição da natureza somos capazes de observar isso galera em diversas coisas no nosso dia a dia em elementos do planeta e até mesmo no universo em si a razão para a repetição desses números na natureza é um completo mistério por isso é chamado de sequência divina indica um tipo de ordem para o mundo então como a sequência de Fibonacci na natureza do nosso mundo soa como uma fórmula divina a energia invisível do Dr. Vegapunk e também uma leitura matemática do universo como você nunca viu a energia capaz de alimentar tudo e que Luffy pode ser a fonte disso tudo uma energia que está em todos os lugares é isso, foi legal esse conceito de energia que o Oda está introduzindo eu acho deveras curioso esse robôzão conseguir se mover há 200 anos atrás principalmente quando tem os homens peixes envolvidos temos o Tama Tebaco faz muito sentido o Tama Tebaco ser a fonte de energia que movimentou esse robô lá há 200 anos nem vimos o que é o conteúdo dele é porque o Rody Jones tirou e fez as suas pílulas esteroides mas não dá para ignorar o fato dele ficar aparecendo com o Nika e depois envelhecer quando o efeito passa curioso para caramba isso daí talvez o poder do Nika venha dessa energia também e consiga emanar com os tambores da libertação é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou, deixa um like até a próxima, valeu por assistir, fui!